2019 está acabando e tem muita gente curiosa em saber quais novidades aguardam no mundo novelístico de 2020. E claro que o TV Spoiler não ia deixar de fazer algumas listas pra vocês. Então nesse vídeo, meus amigos, vamos saber quais novelas irão ao ar em 2020. Mas antes, já dê aquele like esperto aí pra fortalecer o canal a trazer mais conteúdos pra vocês especiais. E vamos lá ver o que tem pela frente. Então vamos começar pelas novelas que vão ao ar na Globo. E essa será a substituta de bom sucesso no horário das sete na emissora. Salve-se quem puder vai apostar no humor e as protagonistas já foram confirmadas pela emissora. Teremos Juliana Paiva, Débora Circo e Vitória Estrada, escrita por Daniel Watts e sob a direção artística de Fred Myrink. Eu acho que eu pronunciei certo. A trama acompanha as três protagonistas que tiveram suas vidas entrelaçadas e alteradas após serem testemunhas do assassinato de um juiz em Cancún, no México, em meio a um furacão. Elas então entram no programa de proteção a testemunhas, onde trocam de identidade e se mudam para uma cidade no interior de São Paulo, após serem dadas como mortas. Promissora e com uma cena onde os efeitos do furacão envolveram mais de 60 profissionais por um ano de pré-produção, promete chegar chegando. Nos é a se esperar a sua estreia prevista para o início de 2020 agora. Se quiserem, posso fazer um vídeo especial sobre essa novela. É só comentar aí embaixo, hein? Outra produção que está prevista para ser a nova novela da Seis é uma novela de época que irá substituir Éramos Seis. Outra novela de época. Nos tempos do imperador, vai acompanhar a trajetória de vida de Dom Pedro II por volta dos seus 40 anos. Celton Mello, que disse querer um tempo das novelas, retorna como protagonista. O que é uma boa, já que ele é um grande ator. O elenco ainda conta com nomes como Mariana Chimenez, Vera Waltz, a linda Letícia Sabatella, Jackson Tunes e o excelente Alexandre Nero. Lembrando que a trama está prevista para Iowar em março. Malhação também retorna, tentando dar mais fôlego à franquia de novelas, com sua nova fase chamada Transformação, que vai ao ar em maio. A nova novela das nove tem um nome provisório. Em seu lugar, vai trazer Kawan Raymond de volta às telinhas como protagonista. Sua estreia está prevista para maio e ela irá substituir Amor de Mãe. Faremos um vídeo mais detalhado da novela em breve. Mas o que dá para adiantar é que o ator viverá gêmeos nessa novela, que parece seguir a costumeira linha de gêmeos separados no nascimento que tiveram criações opostas. Algo que apesar de já utilizado em outras produções, costuma dar certo ainda. Ainda mais que teremos algo interessante, já que um irmão se passará pelo outro após ele sofrer um acidente. Alguém mais lembrou de A Usurpadora aí, hein? Mas se realmente a trama promissora vai vingar ou não, só saberemos em maio de 2020. Já no SBT, o sistema brasileiro de televisão, temos a renovação de As Aventuras de Poliana, que ficará no ar até meados de 2021. A novela vai ganhar reforços, novos cenários, uma renovação no enredo e promete muitas novas emoções para a segunda temporada. Sendo assim, a sua substituta, que seria Patinho Feio, vai ficar na geladeira até 2021, onde deve começar a ser produzida. O SBT ainda não informou qual novela irá ao ar no lugar de cúmplices de um resgate. Mas a reprise de Carinha de Anjo é o nome mais cotado por todos, já que a emissora costuma passar uma pequena reprise após sua novela principal. Abismo de Paixão irá terminar no início de 2020 e o SBT ainda está em dúvida entre dois nomes para substituir a atual atração mexicana. E elas são Agatha e O Que a Vida Me Roubou, essa última também protagonizada por Angelique Bouyer. Porém, o nome mais forte realmente é Agatha, que é protagonizada por Maite Perrone. A novela que já foi exibida pelo SBT chegou até a assustar a Rede Globo ao bater 10 pontos de Ibope. Lembrando que as novelas mexicanas são fundamentais para a emissora nas tardes de sua programação, já que os programas de casa, como Casos de Família e Fofocalizando, estão fazendo números miseráveis de audiência para a empresa. E as novelas mexicanas atraem um público muito maior. A novela Meu Coração é Teu ainda não tem uma substituta prevista, até porque não está tanto tempo no ar. Mas assim que alguma informação sair, vocês vão poder conferir aqui no canal, é claro. Sentiu falta das novelas das outras emissoras? Calma aí. Para o vídeo não ficar cansativo, irei fazer um segundo vídeo com as próximas produções que irão ao ar na Record, Band e RedeTV. Então, é só aguardarem aí, ok? Bom, esse vídeo fica por aqui. Logo vamos falar dos principais filmes que irão entrar em cartazão no que vem. Então, fiquem ligados. E um forte abraço. E logo, logo a gente se vê no futuro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma